24 de novembro, alegria e paz quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Muitas mulheres vivem preocupadas com muitas situações da vida, com as tristezas do passado, com o medo do futuro e acabam não vivendo bem o presente. A nossa preocupação deve ser viver o tempo presente na expectativa do Senhor que vem, pois como diz o Monsenhor Jonas Abib, se Jesus não vem, eu vou até ele pela minha morte. Diga para você mesma, vigiai, coloca o seu nome, vigiai Eliane, Tenha cuidado para que o vosso coração não fique pesado com a gula, com a embriaguez ou com as preocupações excessivas da vida. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Pedir esta graça ao Espírito Santo, que te dê um equilíbrio em todas as situações, principalmente nos pensamentos. A preocupação gera ansiedade, gera tantos outros distúrbios, principalmente nessa situação, neste mundo que nós estamos vivendo, do imediatismo, de tudo muito perfeito, e nós sabemos que não é assim. O passado já foi, Deus não está mais lá. O futuro não chegou, Deus também não está lá, Deus está aqui agora. Santa Terezinha já dizia, a única certeza que eu tenho nesta vida é o hoje. Por isso, Senhor, eu só tenho o hoje para te amar, para me santificar, para dar o melhor de mim. Mateus 6 fala das preocupações exageradas. Olhar e ver as aves do céu, não recolhem e celeiros, e o vosso Pai do céu as alimenta. Nós precisamos ter os nossos pensamentos e os nossos corações nas passagens bíblicas que são de vida para nós. E assim nós vamos conseguir caminhar com saúde, principalmente saúde mental, saúde física, bem-estar, convívio saudável com as pessoas, sem os exageros. Tudo que é demais, tudo que é de menos, não é bom. Deus fez tudo no equilíbrio, para que tudo corra bem. Então, que o Espírito Santo nos dê esta graça, de vivermos neste santo equilíbrio, para que a nossa vida seja o querer de Deus para todas nós. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.